Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje trago ideias e inspirações pra você decorar a lavanderia. Também vou mostrar como que é a lavanderia aqui da minha casa. Ela é bem pequena, bem simples, mas a gente tá expandindo aqui a casa e ela vai ser uma lavanderia bem maior. Então eu tô pesquisando algumas ideias e inspirações da internet pra transformar a minha lavanderia futuramente. E vou compartilhar aqui com vocês. E se você já gosta aí de vídeo de ideias e inspirações pra reformar e decorar a casa, já não esqueça do seu joinha aqui abaixo, também se inscreva aqui no canal se você está visitando e ative o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Então a lavanderia aqui de casa é do projeto Minha Casa Minha Vida. A maioria das casas são bem parecidas. Eles colocam somente um azulejo na parede, um tanque assim, né, e uma torneira, gente. Então vocês vão ver como ela é bem simples. E como eu falei pra vocês, a gente pretende expandir, a lavanderia já tem aqui o formato que vai ficar. A gente já vai começar a fazer aí o projeto da lavanderia futuramente. O Sandro, né, que é o meu marido, ele já começou a fazer toda a parte aqui de estrutura pra gente conseguir levantar as paredes. E aos pouquinhos a gente vai fazendo a obra. E eu vou gravando todos os detalhes pra vocês aqui no canal. Mas enquanto isso não acontece, né, gente, vou trazer hoje inspirações e tentar passar pra vocês algumas ideias de como eu quero que a minha lavanderia seja. Não que ela vai ficar igual, né, como eu sempre falo pra vocês, eu sempre procuro detalhes. Aí um detalhe que eu gosto aqui e outro ali e vou trazendo aqui pra decoração da minha casa. Então a lavanderia a gente já tentou colocar algumas coisas aqui pra melhorar. Colocamos prateleiras, algumas decorações. E essa mudança simples já ajudou bastante aqui na minha organização. E já tem alguns meses que a gente tá morando aqui na casa, né, quem acompanha aqui o canal tá acompanhando toda a reforma. A única diferença na lavanderia, por enquanto, são as plantas, né, que eu coloquei essa planta linda aqui, que é a Peixinho. E a Mia, que agora, depois que a gente fez o contrapis aqui do quintal, ela adora ficar passeando aqui nessa parte do quintal, da lavanderia. Então o Sandro, como ele planejou aqui toda essa parte da reforma do quintal, ele já deixou essa área aqui onde vai ser a lavanderia futuramente. Então, gente, ó, aqui vai ser a nossa lavanderia. O Sandro vai fazer ainda aqui uma parede, né, a gente já colocou, então, toda a parte de encanamento. Lá naquele canto vai ser um quartinho da bagunça, aqui vai ser a nossa área de churrasco, a área de lazer, lá vai ser um banheiro e aqui vai ser um quarto. Então esse vai ser o nosso projeto aqui do quintal. Aqui também, ó, o Sandro já colocou o alongador da caixa sinfonada, que eu falei pra vocês, tá vendo? Também a parte aqui dos encanamentos, eu coloquei essa sacola pra evitar entrar bicho, ficar saindo também alguma coisa do esgoto, né, gente? Toda a parte de encanamento já tá pronto também. Então agora falta fazer a parte de alvenaria, levantar as paredes, né, depois começar a parte de acabamento. E toda essa transformação aí da nossa lavanderia vai ser mostrada aqui no canal também, nos próximos vídeos. Então agora eu vou mostrar pra vocês algumas inspirações aí da internet de como eu planejo assim que fique mais ou menos esse nosso projeto. Então agora eu vou mostrar algumas inspirações pra vocês da internet de lavanderias que eu acho bem legal. E essas fotos que eu vou colocar aqui, a maioria dos itens, são de fácil acesso. Então você pode, por exemplo, colocar uma prateleira, colocar uma bancada de porcelanato, né, que também tá muito em alta. plantas, né, gente, que planta em qualquer ambiente, já deixa o local assim com outra cara. Então confira aí algumas fotos e inspirações que eu também estou aqui me inspirando pra decorar a minha lavanderia. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto